O Povo News traz agora dois destaques de hoje sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver aqui na tela um destaque, aliás, aqui em especial, que é uma reportagem do Globo de agora, dizendo o seguinte, advogado de CID disse que Bolsonaro sabia de plano de matar Lula e Moraes, mas recua. César Bittencourt declarou em entrevista à Globo News que ex-presidente sabia de tudo e volta atrás minutos depois, afirmando não ter citado plano de morte. Ele fala, na entrevista, ele fala em execução e depois ele disse, quando ele estava se referindo, quando ele usou essa palavra execução, ele estava querendo dizer, se referir à execução do plano e não à execução de matar o presidente Lula, o então candidato eleito, o presidente eleito, presidente Lula e também o vice-presidente Geraldo Alckmin.